Senhor Presidente, senhores oradores, aos ouvintes da Rádio Tesoura, aos senhores que estão aqui nos assistindo. Senhor Presidente, venho aqui hoje, como nós estamos encerrando os trabalhos desse primeiro semestre, hoje que vamos entrar em recesso no dia 1º, e no dia 1º também nós teremos aqui uma sessão solene nessa casa. Senhor Presidente, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a todas as vossas excelências por mais esse trabalho que nós tivemos aqui nesse semestre, as discussões que nós tivemos aqui, os debates, mas eu acho que todos eles foram construtivos para o crescimento do nosso município. Teve votações que alguns dos senhores gostaram, outros não gostaram, mas isso foi realmente muito bom, porque eu acho que isso fez com que crescesse, com que cada um de vocês amadurecesse mais e aprendesse cada vez mais um pouco. Eu quero também agradecer ao novo vereador Nino de Vivi, ao novo vereador Fernando, ao novo vereador Tony Tomé, que é o vice-presidente dessa casa, pela forma que nós conduzimos os trabalhos da direção dessa casa. As vossas excelências tiveram aí a disposição, as vossas excelências, os projetos de leis, as indicações, nós tentamos aqui o máximo que adiantar essas indicações, os projetos de lei. Todas as vossas excelências tiveram no tempo correto, hábito, as sherdas das indicações, as sherdas dos projetos de leis, para que as vossas excelências adiantassem. Essa casa também, a mesa teve a preocupação de estar enviando no tempo certo para as comissões de finanças, a comissão de obra e a comissão de justiça e redação, para que as vossas excelências desse, pareceu mais rápido possível, para que a gente adiantasse. Para que essa casa realmente adiantasse os trabalhos, para que a administração não parasse, e a administração andasse aí no trilho certo. E eu acho que eu, pelo menos como presidente dessa casa, tenho a minha consciência limpa e os que fazem parte da mesa também, eu acho que tem, porque nós fizemos o máximo para adiantar os nossos trabalhos. Hoje realmente a gente encerra, mas nós encerramos com a certeza que cumprimos o nosso trabalho. Eu acho que é visível para todas as vossas excelências. Hoje mesmo nós tivemos quatro projetos de leis e essa casa conseguiu, juntamente com todos vocês, os senhores vereadores, aprovar. Então eu quero, dessa forma, agradecer a vossa excelência e eu sempre digo, se houver qualquer impasse, qualquer problema, a mesa dessa casa está aberta para qualquer questionamento. E quando há, pode ter certeza que o presidente dessa casa acolhe qualquer edificação dos senhores vereadores e a gente tenta consertar. A casa, a mesa, fora nenhuma, tentou embargar alguma coisa, ou prejudicar, ou segurar. Não, a casa, a mesa da casa, sempre procura adiantar o mais rápido possível. Então, desde já, eu quero dar às vossas excelências aqui, que tenham um recesso de muita paz, muita saúde para as vossas excelências. E desde já também convidar as vossas excelências para a sessão solene no dia 1º. Convidar também a todos os munícipes da nossa cidade que se sintam convidados também para a sessão solene. E após o término dessa sessão, eu gostaria que as vossas excelências pudessem se reunir para combinarmos de que forma nós vamos fazer essa sessão solene. E eu marcarei a sessão solene para as 9 horas da manhã. E com isso, seu presidente, eu agradeço e que os senhores tenham realmente uma boa tarde.